Olá, olá, boa tarde queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Acabei de sair de trabalhos na sexta-feira e vamos agora fazer umas compras para repor as coisas aqui em casa, nomeadamente fruta, porque é só isso que vale a pena comprar, o resto temos tudo, vamos aproveitar que está um dia bonito, de sol, e pronto, mas também dá muito calor para andar aí no varejo, então vamos fazer umas compras rápidas e voltar, porque eu tenho uns planos de fazer ali umas organizações e pronto, mas eu já vou mostrar tudo. Agora vamos então fazer umas compras de fruta, vamos à frutaria, porque eu gosto sempre de apoiar os produtores locais, e depois, e vamos também ao chá, que eu preciso ir buscar lá algumas coisas de, como é que se diz, granel, vamos fazer granel, olha lá. Ali o nosso quintal, entra fio, vão ver que está imenso calor, mas está um dia muito bonito. Vou pôr as roupinhas a secar. Ai ai, vim agora aqui no estante fazer uma coisa que eu, pessoalmente, não gosto de nada de fazer, que é meter o combustível no carro, não gosto de fazer. Sinceramente é uma tarefa que eu dispenso à vontade, é o que eu estava a dizer, é uma tarefa que eu dispenso à vontade para o meu marido fazer, porque definitivamente não gosto. gosto de cheiro do combustível, mas não gosto de abastecer. Pronto, agora sim, vou então ao chá, fazer as compras de granel, e vamos então ir à frutaria, comprar a frutinha para a semana. para aproveitar e levar aqui o leite, vou aproveitar e levar aqui o leite, e vou lá. Ai, eu era de este, mas é biológico. Não sei o que se passa com este leite, é biológico. um pouquinho. Alis, que este leite? Finalmente cheguei aqui agora à frutaria. Muito boas promoções, muito boa frutinha Trouxe aqui, já vos mostrei E agora vamos buscar os meninos Para darmos os meninos para casa Ora, chegamos a casa E vou mostrar então o que é que eu comprei É para guardar já no sítio Acabei por passar no Lidl Não estava muito à espera, mas Precisava dos iogurtes do Joaquim E acabei por trazer mais algumas coisinhas Eu trouxe uma caixa de gelados Trouxe mais iogurtes Este iogurte Que é uma tentação Trouxe uma De recarga de sal para a máquina que estava em falta E eu não tinha Mais iogurtes para o Joaquim Mais Trouxe uma coisinha de churros para experimentar de lá E trouxe estas bolachinhas porque eu quero fazer Como é que se diz? Quero fazer tiramisu Passa-se aqui qualquer coisa Que não está bem Alguém entornou aqui qualquer coisa vermelha De morangos ou assim Está aqui com Coisa de morangos Isso que acontece Pronto As natas O queijo Os iogurtes Mais iogurte Outro iogurte Este aqui é o iogurte de grana Está lá para trás Colocar também os ovinhos Os ovos E vou já pôr isto aqui na congeladora Pronto Estou refrescando Isto vai ficar aqui de lado E para depois poder fazer Então Os coisinhas O que é que eu trouxe Do jumbo Duas pastas de chocolate Duas pacotes de leite Que não tinha Trouxe uma coisinha de perda Este joaquim Porque eu dava uma sensação Que eu tinha fome Mas afinal não Vou guardar os sucos Que me estava a esquecer Pronto Mais Trouxe Bananas hidratadas O que eu queria trazer Dos De De granel Banana Coco Amêndoa Laminada Frutos Para fazermos granola Uma coisinha de chocolate E trouxe filetes Porque eu vou já Pôr aqui alguns A descongelar Vai ser o nosso jantar Colocar alguns filetinhos A descongelar Para estufar Com uns legumes Portanto isto foi o que eu trouxe Do jumbo E agora o que eu trouxe Da frutaria Trouxe Tomates Pêssegos E nectarinas Que usavam os dois Ao mesmo preço Um preço bem atrativo 1,49 euro Trouxe maçãs E as maçãs Estavam a 89 cêntimos E trouxe pera Desta pera O meu marido adora esta pera Não sei como é que ela se chama Mas ele gosta muito desta pera E eu trouxe perinhas para ele Ah, e laranjas também Estavam a 99 cêntimos Deixa-me aqui ver Se não quero estar a induzir em erro Mas creio que era 99 cêntimos Eu trouxe bastantes destas maçãs Porquê? Porque eu quero conservar Fazer desidratadas Para os miúdos Porque é um snack muito bom Eles adoram Como é que está aqui o talão? Está aqui A maçã Nectarina 1,49 euro O tomate Que trouxe 1,49 euro Pera Limoneira É isso 1,59 euro Maçã 89 cêntimos E laranja 99 O Joaquim gosta muito de laranja Muito, muito mesmo Então Tenho andado a trazer bastantes Ele tem comido bastantes Não trouxe o resto Ainda tenho aqui Bastante Ainda tenho tupinos e etc Vou pôr as peras também Porque o Miguel gosta Das peras bem pesquinhas Para encher o nosso frigorífico Falta-nos queijo Temos Falta fiambre O que é que vamos fazer? Vamos ir às compras ali À nossa arca congeladora Aqui Vamos tirar fiambre Queijo tenho ali Vou tirar este queijo aqui O que é que dá Que o Miguel gosta muito E acho que não precisamos De tirar mais nada O resto ainda mantemos ali Temos ali o outro queijo Manteiga também Vai ser só isto Ah, e tenho aqui estes Pimentos para guardar também Aproveitar e vou guardar já Então este deixo aqui Que é para ir Escongelando E os pimentos Depois dou aqui uma organizada A frigorífico Que agora não consigo Quero organizar aqui esta estante Que está a pedir por mim Já está a chamar por mim A MST E eu preciso urgentemente De a organizar O que é isso que vamos fazer agora? Boa? Aqui na estante Eu tenho coisas ainda frascos Ó, que estão praticamente vazios Eu vou tirar tudo Porque à medida que foram-se esvaziando Eu não fui enchendo Sabem? Uma coisa que eu estou De certa forma arrependida De não ter Comprado Aquela máquina É uma coisa que eu vou comprar Aquelas máquinas De fazer etiquetas É uma máquina de fazer etiquetas Porquê que eu estou arrependida De não ter comprado? Quando eu coloco as etiquetas Destas assim Ou das pretas E escrevo Isto acaba sempre tudo por sair Então Achei que não valeu a pena Olha a tampinha do copo Bom Isto aqui também é para tirar Uma mola Que não é para aqui Um comando Isto é o comando Do meu robô-aspirador Uma caneta Portanto Vou tirar Daquilo que eu tiver Vou já encher Aqui no Na nossa estante E aí Agora vamos encher, aproveitar para encher os frasquinhos que nós trouxemos, que é estas misturas. Isto aqui, vou aproveitar para abastecer e aproveito também para ver se faz alguma coisa em falta, as compras que eu possa fazer agora na, quando for da próxima vez ao Arquim, ao Arminho, desculpem, no caso agora é a Cash and Carry, não é? Aqui a nossa canela. Houveram pessoas que me perguntaram sobre poder ir e fazer compras e etc. A senhora que me disse lá foi que todas as pessoas, desde que tenham o comprovativo de morada, podem fazer lá compras, foi o que me foi dito. Então, por isso é que eu passei essa informação, toda a gente pode ir lá às compras, desde que tenha lá o cartão, para fazer o cartão era só preciso o comprovativo de morada. Agora, este também no saquinho de papel, o coco ralado, este aqui é a farinha de milho, que eu utilizo para fritar o peixe, para se calhar ter mais aqui embaixo as farinhas. Mais? Mais. Vamos ver aqui este. Vamos buscar um funil. Porque aqui é importante, tenho que fazer este projeto, porque daqui a pouco começam a parte das colheitas e das conservas da hortinha. começarmos a armazenar para o inverno e vocês sabem que o trabalho, não é? Uma conta de crianças, bebês, a horta, a casa e ser das coisas assim mais desorganizadas, não vou dizer que vai ficar tudo na perfeição, mas pelo menos vai ficar mais prático. Se tiver as coisas minimamente organizadas, não fica tão desorganizado, não é? Pois, quando acabar a época já não é tão difícil, ou quando estivermos nas à fama das coisas, não fica tão desorganizado, não fica tão complicado achar onde é que estão as coisas. A fruta aqui é para fazermos, fazermos o quê? Para fazermos, para fazermos a granola. Olha, esqueci de comprar esta aqui, a levedura nutricional, que eu vou guardar aqui neste saco. Tenho que passar depois o soleiro. Não sei se dá para comprar ou não, vou experimentar para trazer mais isto, porque isto é extraordinário, nível de nutrição espetacular. E para as pessoas que não podem comer queijo, ou que não gostam, fazem alergia ou etc, isto sabe muito a queijo. Sabe muito bem. Tem um paladar muito bom. Eu gosto muito de comer nos ovos. Olha, este aqui é o bicarbonato, acho que vou escrever aqui em cima porque a etiqueta já saiu. Aqui está, o bicarbonato, que eu uso tanto para as defesas como para a culinária. Vou deixar ali. Mais estas duas aqui. Deixar aqui uma da amêndoa. Pronto, amêndoa laminada. Deixar aqui ao pé dos frutos secos. E agora tenho aqui este da noz. Realmente são vários frutos secos. Desta vez vai ser da noz, que tenho aqui. Aqui. Agora, vou arrumar isto aqui. Ai, falta aqui a banana. Ainda falta a banana. Estas são duas pepitas de chocolate. Não trouxe. Continua vazio. Eu acho que não tenho ali na despesa. Tenho que mandar vir online também. Vou pôr aqui. É para não esquecer. Ah, o que eu estava a dizer? Falta a banana. Mas antes disso, vou arrumar estes papéis aqui. Separar ali para a reciclagem. Vou fazer as pipocas. Fazer uma receita das pipocas. Olha, espetaculares. Vocês vão ficar assim. Não acredito que isto é possível. É. São melhores do que as do cinema. Vou pegar aqui um crocequinho. Vamos meter aqui a banana. Bom, isto são os fermentos. Fermentos. Opa, caiu aqui. E eu trouxe agora também do chão. São aveia. Para bem, a aveia. E agora vocês vão começar a perceber o que é que eu gosto de pedir ao recheio. O que eu gosto de comprar. Certas e determinadas coisas em quantidade. Para poder ir abastecendo a minha casa ao longo do mês. Para poder, se acontecer alguma situação de emergência que ninguém possa ir às compras. Ou que aconteça outra situação como aconteceu em 2020. Que as coisas fiquem mais limitadas. E seja necessário. E não seja necessário. E não seja possível. Estamos sempre a ir às compras. Ou se acontecer alguma situação financeira que não haja a possibilidade de fazer compras. Temos o nosso supermercado em casa. está cheio. Está abastecido aqui a nossa aveia. Prontinho. Aqui fica a máquina de bater. E eu deixo sempre os acessórios da máquina dentro aqui da própria... que é mais fácil. Fica mais fácil, fica mais fácil, mais prático para pegar. Farinhas, reparem que eu tenho tudo vazio. Tudo, tudo. Eu já lavei estes potinhos. Mas está tudo vazio. Então vamos ter que encher tudo de novo. Esta então aqui é a farinha T65 que eu uso para fazer pão. e aqui eu vou fazer... usar os mesmos... o mesmo sistema. Vão a ver? Que eu utilizo da reserva em casa. Eu vou abastecendo. À medida que for ficando com um pouquinho vou comprando. E às vezes é nestas coisinhas que comprar em quantidade acaba por ser mais barato. Claro, a não ser que apanhe uma promoção ou que tenha algum cupom que acabe por mexer com o preço unitário do quilo. O preço do quilo ou o preço unitário das coisas. Porque às vezes as pessoas apanham uma promoção e verdadeiramente não olham para o que realmente indica se estão a fazer uma boa compra ou não que é o preço do quilo ou o preço da unidade e vão pelo valor total do desconto no aglomerado. E às vezes assim não se poupa muito dinheiro. Ou melhor, o dinheiro que às vezes parece possa parecer. Tinha que fazer desastre, não é? Não seria eu sem fazer qualquer coisa aqui. Não vou falar muito senão ainda pode ser pior o prejuízo. mas às vezes se isso é ilusão de que se está a fazer uma poupança e de facto não está. A tampinha, Sofia, me pus esta. Está aqui. Então, farinha de pão. Já está. Vou colocar aqui. Farinha de pão. Esta aqui. Vou fechar já este frasquinho. Eu tenho aqui um vídeo no canal onde eu digo mais ou menos como é que eu faço a minha organização. Por exemplo, aqui eu faço por loja a lista de contas. Estão aqui no recheio. ou ao chão porque tem aquela farinha de força a farinha que é 65 ou de força que tem mais proteína são farinhas que têm mais proteína são as melhores para fazer pão. A farinha normal que é a farinha que eu uso para fazer bolos e etc eu tenho aqui a T55 para não ficar contaminado com as farinhas Pronto. Fecha para metade. Sabem, uma coisa engraçada. Vamos mostrar. Eu tenho aqui um destes pequeninos olha cheio destes saquinhos de açúcar nós não tomamos café com açúcar e então nós costumamos trazer o açúcar do próprio café e isto às vezes faz jeito porque se não tivermos açúcar abrir aqueles saquinhos dá para utilizar ou então se recebermos alguém um saquinho bonito para para pôr na chávena. Agora vou encher açúcar aqui também vazio limpar então a ver isto acontece ficar às vezes o açúcar um bocado em pedra mas isto não quer dizer que o açúcar está estragado do contrário o açúcar não tem prazo de validade eu coloco e depois quando for na altura para utilizar nem que eu raspo um bocadinho na nossa listinha açúcar pronto e agora outra coisa que eu não tenho é açúcar mascavado e é isso que nós vamos fazer eu não tenho mas podemos fazer e o que é que fizemos? de açúcar e melaço só nós não utilizamos muito por isso não vou fazer muito creio que chega e agora vamos então um pouquinho de melaço de cana pronto um pouquinho mesmo e mexer bem pronto fico toda orgulhosa quando me consigo assim abastecer chega ao fim da semana a casa parece ficar mais vazia e eu consigo num curto espaço de tempo encher a minha casa sem ter que sair para as compras ou gastar dinheiro e já imaginei aqui a minha alegria quando eu posso fazer e já está pronto aqui o nosso açúcar falta com coisas mesmo que eu tenho em casa fico muito contente e agora vamos em cheiro aqui e agora vamos em cheiro aqui e agora vamos um fotinho que vai aqui para a nossa estante cheia agora vamos para a minha parte favorita que são os temperos são os temperos eu vou buscar a minha caixinha de tempero que eu tenho ali na dispensa vou para ir enchendo e anotar então o que faz falta estão a ver em que tempos estamos aqui a arrumar os direitinhos e o jantar vamos ver aqui o jantar nós temos aqui de especiarias pimentão defumado picante mais cominhos eu acho que não tem aqui cominhos estou um bocado pobre das especiarias acho que vou precisar bastante então cominhos é o que temos não é? só vai esta gosto imenso cominhos açafrão também só tenho este açafrão açafrão e este aqui pimentão doce está aqui pimentão doce vamos encher é para não deixar muita sujidade mais o que é que eu tenho aqui estes são malaguetas eu vou tirar deste frasco e vou colocar no outro o que é que eu tenho aqui 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 Mais, eu tenho aqui este cebolinho. Tinha aqui esta mistura de ervas aromáticas e esta mistura de produtos de hortícolas para salada, que também tem cebolinho, mas eu vou guardar aqui, porque estas são liofilizadas, então têm uma durabilidade quase que sem excedente. Vou, orégãos, mais, esta é a nossa mistura de churrasco, tem várias ervas, adoro esta misturinha, vamos fazer mais esta, prometo. O cebolinho, creio que é só o que temos aqui também. Cebolinho, vou ver se ainda se semei, como eu estava a dizer, que é para termos do nosso. E agora, trouxe esta aqui que é espetacular, esta cebola liofilizada, que trouxe o Aldi e vou ter que comprar mais. Vou ter um desenrasco extraordinário, vou ter que deixar assim aqui, porque não tenho um frasquinho específico de alho em pó, tem que ser um frasco destes grandes, porque nós gastamos muito, muito, muito. E vou abastecer aqui o nosso alho em pó. E nesta casa come-se muito alho. Vocês veem nas receitas que se gasta muito, muito alho mesmo, não é? Vamos ver o esquinho bonito do alho. E o nosso pimental perfumado, que é então o meu tempero, um dos meus temperos favoritos, favoritos, favoritos. Sempre, eu trago sempre, não é mesmo? Tendo aqui, eu trago sempre, porque eu fico com medo que falte. Alho, tenho que pôr aqui alho também, para trazermos na próxima. Cebola, eu queria ver se desidratava e picava da nossa, mas vamos ver. Se não, põe aqui também cebola, para depois desidratarmos. E agora vamos então colocar o pimentão doce fumado. Vamos abastecer. A minha alegria é que eu não encontrei fermento, mas encontrei mais um frasco de levadura nutricional e pimenta preta. Ou seja, vamos já aqui abastecer os nossos frasquinhos de pimenta preta. Que alegria, estou a ficar tristíssima. Pimenta preta, eu gosto mais do que a pimenta branca ou aquela mistura de pimentas. Sai um bocadinho do gosto de cada um, não é? De paladar. Fui habituada a comer muitos cominhos, pimenta, desde pequenina. Então, comida parece que não sabe, se não tiver estes ingredientes. Ai, que bom! Fiquei feliz. Fiquei contente. Então, encher esta levadura alto de ouro em vitamina B12. Acaba aqui mais um pouquinho. Pronto. Já está. E aí, olhem. Olhem que estante se colocou aqui a prateleira toda cheinha, tudo limpinho, todo organizadinho. Enfim, quando fiz o jantar. Agora vou servir o jantar, está bem? Eu volto já. Olá, amigos. Boa tarde. Siga, boa tarde. Já passou um bocadinho desde ontem. O que é que eu estava a dizer? Vou fazer, então, preparar a sobremesa para amanhã, que é domingo. E aos domingos eu gosto de fazer umas coisinhas especiais. Daqui a pouco vou começar a fazer o pauzinho, etc. Mas agora vou-me concentrar nas sobremesas de amanhã. E uma das sobremesas que eu vou fazer é, precisamente, um crumble de maçã, juntamente com o tiramisu, que eu quero fazer também. Mas o tiramisu, eu vou deixar para fazer mais tarde, mas daqui a pouquinho. O crumble comei mais rápido e vai na sequência daquilo que estávamos a falar, não é? Fazer agora. Então fica mais fácil dar continuidade. Precisa-se de cerca de seis ou oito maçãs descascadas e cortadinhas. Meio copo de açúcar amarelo, fizemos ontem, não é? Um quarto de colher de chá de canela, ou a gosto. Também é necessário noz-moscada, também um quarto de colher. E uma colher de sumo de limão. Isto para fazer o recheio. Para fazer o topping por cima é um copo de farinha, normal, pode ser até 55. Meio copo de aveia, mais meio copo de açúcar castanho, fizemos ontem. Meia colher de canela, um quarto de colher de sal, que é só para puxar ali um bocadinho o gosto. E manteiga aos cubinhos para cortar. Pronto, é isto. E vocês vão ver com montagem. Esta sobremesa é muito fácil, dá para servir em almoço. E também dá para fazer como sobremesa, com uma tacinha, com uma bolinha de gelado por cima. Fica feita com a baunilha, fica muito bom. Então pronto, eu vou começar até por descascar aqui as minhas maçazinhas. Estas aqui casquinhas, pode-se aproveitar para fazer vinagre de maçã. Quem quiser aproveitar, ou para fazer geleia também. Vamos para aqui, é mais fácil. E vou buscar, então, o açúcar e etc, que é necessário. Ora, muito bem, olhamos para aqui, que assim é mais fácil, não é para fazermos. Já partimos, então, aqui a nossa maçã aos bocadinhos. E agora, vamos deitar aqui por cima o topping. Isto não tem muito o que se liga. Eu vou olhar aqui, que é para ver as medidas. Então vamos usar meio copo de açúcar mascavado. Ai não, perdão, isto é um copo. Estava-me enganando. Meio copo, está aqui. Meio copo deste açúcar que nós fizemos, e ainda bem. Meio copo, vou espalhar bem por todo lado. Eu deixo a receita aqui em baixo, com as medidas em gramas também, se vocês quiserem. Vamos precisar de mais canela. A canela é um quarto de colher. Chego aqui um quarto. Um quarto de colher de canela. Depois, também, noz-moscada. Um quarto de noz-moscada. E uma colher de sumo de limão. Uma colher de sopa de sumo de limão. Vou abrir ao contrário, está a ver bem. Uma colher de sopa de sumo de limão. Uma colher de sopa de sumo de limão. Muito bem. Agora vamos deixar. Vamos mexer aqui. Isto tudo muito bem. Vou ficar envolvidinho. Agora, para o topping, fui buscar ali as nossas, a nossa aveia. E aqui a farinha. E o que é que nós vamos precisar para fazer agora aqui? Vamos precisar. A farinha. Um copo de farinha. Vou usar a medida de um copo de farinha. Vou colocar assim. Vou ter deitado dois, meios copos. Enfim. Um copo de farinha. Vamos deixar também, deitar também meio copo de aveia. Meio copo de aveia. Mais meio copo de açúcar castanho. Mais cavado, como fizemos. Meio copo. Meia colher. Aqui vamos usar meia colher de canela. Meia colher de canela. Vamos utilizar um quarto de sal. Mais ou menos esta medida. Um quarto de sal. Agora vou arrumar isto. Falta-nos buscar apenas a manteiga. Aqui meia de manteiga aos cubinhos. Vou pôr mesmo assim. E agora meio copo de manteiga aos cubinhos. Ui, ficou aqui presa. Separar bem aqui esta manteiga. E vamos mexer bem isto aqui também. E agora vamos esperar cerca de 30 minutinhos. Vamos até a parte de uma picada douradinha. E depois já temos aqui o nosso crumble de maçã. Prontinho. Faz-se assim, faz-se muito, muito rápido. Fica uma sobremesa deliciosa. Tanto dá para servir como pequeno almoço. Como também dá para servir como sobremesa. Com uma bolinha de gelado. Uma bolinha que fica extraordinária. Eu quero agradecer muito vocês terem estado comigo até aqui. Quero agradecer todo o carinho que vocês me estão a dar. E todo este tempo que vocês estão aqui a passar comigo é muito importante para mim. O tempo é definitivamente algo que nós temos que é extremamente valioso. Eu fico muito, muito feliz por vocês partilharem aqui comigo e com a minha família. Então quero vos deixar um beijo muito grande. Deixo-vos aqui então alguns vídeos mesmo para vocês quiserem ver até o meu próximo upload. Um beijinho muito grande. E espero ver-vos então no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.